Segura o TR Pocão Mandando um abraço aos chegados aí O cowboy, senhor cowboy Choquim O Gustavinha aí, o toalha seca O homem que só lava as calotas quando vai dormir Vai vendo, segura o toalha seca Parente do Mike Pintura Ocorreria ali, o PH O Ratatou então aí, segura o Ratatou aí O Dedéu O Timóteo, toda a galera então aí, migão Galera do GFM Segura o Barbudinho Eu sou o Henrique Juliano O Vagalume Toda a galera, migão Segura o Willis Souza O Emerson Andrade, migão Rael Fotos O Tercinha aí Segura o Testinha Fica a testa do Homem Presta do Costelês, Top Line É o Homem da Cabeça Frank Steve, viu a cabecinha dele Só faltou o parafuso no pescoço